Olá, aqui é o Ricardo Brito da Universidade do Forró e do canal Brito Brasil Eu vou apresentar pra você o ritmo Bolero Roberto São os boleros de Roberto Carlos Os dois principais ritmos usados aí no estilo de bolero dele E vamos começar aqui com a música Como é Grande Meu Amor Por Você Tem a introdução automática, o tom que você fizer vai fazer Eu vou fazer em fá maior pra ver como é que fica Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei que sei Como é grande Tá vendo? Se você quiser pode ir pro refluxo aqui, ó Mais forte agora Então tem variação nas duas variações, né? Como é grande E eu preparei uma finalização especial Pra essa música Com você Então você vê que é um ritmo que tem impacto, né? Esses ritmos lentos que vem geralmente nos teclados PSE 650 Qualquer um É meio xoxinho, parece que não comeu ferrão Aí esse daqui não Esse daqui é um ritmo com peso, né? Vai dar impacto Não importa se você tá tocando por brincadeira Ou na velha, como a gente diz aqui no Nordeste Ou se você tá tocando profissionalmente Não importa Você vai ter impacto pra você mesmo Você vai se beneficiar disso E também quem estiver assistindo Vai ter um impacto grande Com esse ritmo Porque é feito por mim Que eu sou profissional da área Há mais de 20 anos, né? Então Vamos 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 Dar uma olhadinha aqui Não, só corrigindo Eu toco teclado já há mais de 20 anos Desde 97 Comecei Eu sou profissional É o que? 19 anos, viu? Comecei No ano 2000 Vamos lá Agora A gente vê Esse primeiro ritmo Tem outro boleto dele Que é essa pegada aqui Mais tradicional Aí eu vou Eu fiz uma introdução Bem clássica Dessa música aqui, ó Detalhes, ó La Maga, por exemplo Você pode tocar aqui Ou então nesse comecinho Você pode ficar apertando aqui Direto na introdução, ó Não adianta Nem pensar Vai apertar novo, ó Vem esquecer Porque fica flautinha tocando Pode apertar novo, ó Aí você vai Aí você pode fazer em qualquer tom Vou fazer aqui em Mi maior Pra você ver que dá certo, ó Qualquer tom vai Pode ser que alguma mulher Queira cantar Você vai em outro tom A introdução vai Você tem dificuldade Porque essa introdução aí É fácil, pessoal Ó Quarto pedido em cima do acorde Agora a gente vem pra segunda introdução Sim, mostra esse ritmo aqui, né Bola é mais tradicional Tem uma virada, né E a variação mais forte Aqui tem várias músicas nessa Eu e ela Peraí, eu tô Eu e ela Mais rápido, né Legal, né Aí vai, ó Virada A virada tudo Tem um breque aqui Você tá tocando a música, por exemplo Você quer dar um breque aqui, né Certo E dá pra brincar demais Esse ritmo tá show Pra você tocar outros estilos, né Até o próprio Fernando Mendes, né Tem muita música que você dá pra tocar Com essa pegada aqui Então Tá demais Então Eu esqueci de mostrar alguma introdução Qual é a introdução que tem Acho que eu esqueci de mostrar Sim, a de café da manhã também Aqui, ó Eita Ao vivo Amanhã de manhã Vou pedir Pronto, esse é o ritmo Quem tiver me criticando que eu tô cantando Eu vou sair aqui do canal Aqui, vou Dar um Um cocorote, viu Porque tem gente Ai meu filho É o mudinho cantando Rando tudo pra baixo da ego Que aqui não é canal de cantor não Quem quiser cantor lá pra baixo da ego Que aqui é canal de teclado Teclado De caba macho que não tem frescura Então pronto Esse é o ritmo Roberto Carlos Como é Como é que você faz pra receber E eu já botei na descrição Quais são os teclados Os tecrados Né Mas eu vou falar de novo Qual é o teclado que pega Esse ritmo Em primeiro lugar Não é sampleado Mas rapaz A gente tá na época de sample A gente não usa sample É porque A minha visão é o seguinte Eu quero que Vários tecladistas Tenham esse ritmo Certo Então Se eu samplear Para o 670 O pessoal que não tem o 670 Não vai ter esse ritmo Dessa maneira que eu faço Tá com qualidade Não tá com qualidade Pronto O pessoal que tem o 670 Vai ter esse ritmo 770 970 775 975 Tires Genos Ah Mas o meu teclado é 650 Vai pegar 750 Vai pegar 950 Vai pegar 610 O pessoal 710 Pega 910 Pega Certo Então Para esses teclados Vou pegar com certeza Futuramente Eu posso transferir Transformar para teclados Mais simples Mas por enquanto Esses ritmos estão pegando Nesses teclados Tá ok pessoal Então como é que você recebe Você vai receber por e-mail Negócio de pendrive Não Dá trabalho Vou enviar por um pendrive É só enviar por e-mail Você não sabe baixar o ritmo do e-mail Pede para o neto Pede para o filho Pede para o amigo Pede para o irmão Pede para quem for Vai lá na lan house É só baixar do e-mail É só na internet Você baixa o ritmo E joga no pendrive pronto Não tem trabalho Certo E por isso fica bom também Para mim Porque senão Ia ficar muito custoso Para eu ficar enviando Pelo correio Então A forma de pagamento Pode ser cartão de crédito Pode ser transferência Pode ser boleto Pode ser depósito Aí eu vou deixar o whatsapp Abaixo do vídeo Ou nos comentários Se você não conseguir achar A descrição O que é descrição Né Então Se você está No celular Aqui ó Aqui debaixo Tem uma setazinha Aqui embaixo Tem uma setazinha Que você clica E aparece a descrição Dizendo Ó Esse vídeo foi publicado Tal dia Não sei o que Aí tem um link azulzinho Dizendo Ó Compre aqui o ritmo Alguma coisa desse tipo Ou então Tem o meu whatsapp Que você entra em contato Comigo Com a Nicole E ele vai Dar os detalhes Aí pra você Adquirir esse ritmo E já começar A impressionar Seus familiares Agora eu vou improvisar Aqui Eu vou ver uma música Aqui do Roberto Pra gente tocar Eita caramba Tem que ser uma música Massa aqui É Eu acho que Eu não sei se ele fez Com o Erasmo Carlos Vou botar um saxofone Aqui Vou brincar agora Então vai anotando Aí o whatsapp Certo Enquanto eu vou tocando Essa música Aqui Ó Peraí Aí começa a fazer a melodia Vamos lá Aumentar a velocidade do ritmo O 91 A variação B Que faz esse bolero Mais tradicional Tem essa primeira variação Aqui que é mais chique Essa daqui é mais pra balada Mais pra você tocar mais lento Mas tá com uma pegada de bolero A percussão Mas eu vou botar aqui Na variação B Só que eu vou tocar mais rápido Essa música aqui Esqueci o nome Rapaz Beredo que a mim Sei lá Amém Mãe 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 Eita, ai eu tô brincando Eu vou lá pro refrão, tá bom? Olha como ficou legal esse break Nessa música, eu nunca tinha tocado essa música aqui Tá vendo? Olha o break, olha o break Olha a finalização 1 Até que eu esqueci de mostrar Valeu pessoal, um abraço